A 17ª edição da Festa do Leitão Maturado precisou aguardar dois anos para acontecer por conta da pandemia. No evento realizado na noite desta quinta-feira, em Itapejara do Oeste, reuniu patrocinadores, entidades parceiras e voluntários. O produtor e presidente da Associação Paranaense de Suínocoutores, Jacir Dariva, explicou que a festa de 2022 surpreendeu a organização e os visitantes. Foi interessante, o pessoal ficou mais empolgado para voltar àquela questão de convívio. O evento foi um sucesso de vendas de kits e o próprio evento aconteceu muito bom. As pessoas acharam que nós tínhamos trocado o tempero do leitão, mas na verdade foi o mesmo leitão, mesmo tempero, só que dois anos depois tinham perdido já a noção. A Festa do Leitão Maturado acontece graças ao apoio e auxílio de patrocinadores e parceiros. O Rotary é um deles. Nós, como Rotary Clube, somos parceiros da Associação de Suínocoutores. São 17 anos que nós tivemos a Festa do Leitão. Em 16 oportunidades, o Rotary Clube foi parceiro do evento, junto com a Associação de Suínocoutores. E a finalidade principal é nós engalharmos fundos para o Rotary Clube, para os nossos projetos e, consequentemente, todos os projetos que o Rotary Clube faz têm a intenção de reverter em benefício a comunidade onde o Rotary Clube atua. Então, essa é a finalidade nossa de estarmos participando e, com certeza, seremos parceiros da Associação de Suínocoutores enquanto a festa persistir. A montagem das mesas, o leitão em si, a demanda de bastante gente e a comunidade está sempre ajudando. A Festa do Leitão, ela dá uma visibilidade muito grande para o nosso município. Vêm pessoas aí de todo o sudoeste, do estado, de outros estados, como já recebemos uma comitiva até do Paraguai, que já era conhecida como a terra do leitão maturada. A Organização da Festa do Leitão Maturado de Itapejara do Oeste tem a missão social com parte do faturamento do evento. Com certeza, viu? A gente fez uma parceria com várias entidades e vai dar para cumprir para cada entidade, para ajudar um pouco de cada uma. Da vez, o valor não é, assim, muito grande, mas o interessante é que a gente vai ajudar muitas entidades. Ajudar essas entidades, ajudaram muito nós também no trabalho, né? E agora, por uma gratidão, a gente dá uma ajuda para eles também. As entidades vão ter alguns recursos para seguir em frente. Inclusive, na última hora, teve o lar do idoso de Pato Branco, também foi contemplado. A associação achou por bem colocar uma verba para o lar do idoso de Pato Branco. Então, primeiro que nós temos bastante pessoas que vêm de Pato Branco para Itapejara. Segundo que nós temos dois, três patrocinadores de Pato Branco do evento. Então, acho que nada mais justo do que ajudar também algumas entidades de Pato Branco. A assessora jurídica do Lar dos Idosos, São Francisco de Assis, Leila Zanini, recebeu a quantia de R$ 3 mil que foi destinada à entidade. O Lar dos Idosos, como é sabido e a gente vem repetindo, tem precisado muito do auxílio da população. E é muito gratificante Itapejara, nossa cidade vizinha, ter tido esse coração bondoso e ter partilhado um pouco desse resultado dessa grandiosa festa do leitão maturado aí, né, 17 anos de sucesso e ter passado, então, R$ 3 mil para o lar. Vai vir, veio em boa hora, vai nos ajudar muito. Mais de 10 entidades foram beneficiadas. Patrocinadores receberam um presente em forma de agradecimento pelo apoio em mais uma edição da festa. Depois, todos foram convidados a participar do jantar.